Eu nunca taquei o Bolsa Família. Eu nunca taquei o Minha Casa Minha Vida. Eu já critiquei o Minha Casa Minha Vida porque foi talento demais. Eu nunca chamei Bolsa Família de Bolsa Miséria. Eu nunca fiz como o Bolsonaro que disse que as meninas nordestinas estavam engravidando porque botavam a mão na barriga e diziam isso aqui é uma máquina de lavar. Isso aqui é uma geladeira. Você já viu esse vídeo? É de vomitar. Fico feliz de não ter visto. É de vomitar. E falando do Nordeste em particular. Que hoje com o Bolsa Família elas engravidam só pra ter Bolsa Família. Quem é que vai engravidar pra ter Bolsa Família, cara? Isso é ter uma ideia do pobre. Eu como um ex-pobre, mas não precisava. Também eu acho que tem a questão que é de natureza moral, que é de natureza intelectual. É revoltante isso. Entende? Então, assim, o que esses caras não compreenderam na lógica da governança brasileira é que rico não precisa de governo. Não mesmo? Sim. Quando eu vejo... Conheço muito empresário, de monte. Eu até brinco. Eu tenho cinco amigos bilionários. Estou até querendo ver se eles... Vocês não querem fazer uma fundação pra me sustentar e eu só fico pensando. Desde quando o rico precisa de governo? Rico não precisa de governo. No máximo. Sabe o que pode acontecer? O governo atrapalhar os ricos. Porque é o que acontece. É o que acontece. Por isso que eles falam, menos Estado. Menos isso. Sempre que um rico pede menos Estado, o meu coração... É porque ele não foi no Capão Redondo que não tem... Porra, vai se fuder. Vai se fuder. Vai se fuder. Ele não fala, eu falo. Pronto. Amigo, você não gosta de Estado? É mesmo. Eu sei que o Estado te atrapalha. Mas e o pobre? E o pobre brasileiro? Aí vem, não? Deixa as empresas se multiplicarem que um dia esses pobres... Mais um dia, no longo prazo, Keynes, estaremos todos mortos. Inclusive aqueles morrem primeiro. Porque pobres, porque esfomeados, porque fodidos. Então, assim, ou você tem uma... Ou poder ter uma dimensão ética. Daquilo do dever ser. Porque tem uma diferença entre a moral e a ética. A moral é pessoal. É assim. Igor, você faz tal coisa? Não. Não faço porque essa sua restrição é moral. Você não faz. É incompatível com o seu conjunto de valores. A ética, ela é relacional. É a sua relação com os outros. Entende? Então, assim, nós precisamos de um governo... Mas você acha que existe uma linha que permeia todo mundo do que pode ser considerado adequado ou não? Não, porque o adequado ou não adequado, ele está sujeito a 500 coisas. Ele está sujeito a valores culturais. Ele está sujeito a... Os valores influentes, em um determinado momento. Ao seu conjunto de crenças e valores. Agora, eu vou usar uma expressão do professor Alfredo Bozzi, que foi meu professor na USP. A justificação do mal é inaceitável em qualquer tempo. Porque só essa afirmação já demonstra que existe algo que é intrinsecamente mal. Intrinsecamente mal. É como você tentar falar assim, eu posso aqui te dar uma aula, porque eu já dei muita aula a respeito, sobre a Santa Inquisição. Tá. Explicar como surgiu, como é que é, tal. Inclusive, até dizer assim, a Inquisição matou muito menos do que as pessoas dizem. Sim, é verdade. Entendeu? A Revolução Francesa matou em dois anos mais do que a Santa Inquisição em quatro séculos. Agora, aquilo era intrinsecamente mal. Entende? Ah, mas eles não tinham os valores da época para ter aquilo. Sim, eu entendo isso, eu posso fazer esse debate. E continua intrinsecamente mal. E por isso o Papa pediu perdão. E fez muito bem pedir. E por isso a escravidão foi intrinsecamente má. Ponto. Significa que há coisas que são mais e pronto. Não precisam de um ponto de vista. Você não... Independe eu mandar alguém para o tronco e torturá-lo. Não tem nenhum ponto de vista que isso pode ser visto como mal. Não tem como isso não ser apenas que o mandante da época achou que podia. Tudo bem, o mandante da época tinha uma determinada cabeça. Eu não preciso perdoá-lo por isso. Eu não preciso perdoá-lo por isso. Eu posso compreendê-lo historicamente. O que eu não posso fazer? Eu não posso pegar os descendentes dele. Agora eu vou pegar quem foi que mandou torturar lá no século XVIII. Vou pegar todos os descendentes e vou punir. Aí eu não posso. Aí isso não. Agora, reconhecer que aquilo deixou uma marca, que aquilo deixou uma cicatriz, e que isso tem consequências hoje... Porra, Igor, você é mestiço. Você tem seus traços negroides, como se diz, são evidentes. E você tem essa maravilha aqui que você tem. Cara, quantos são os pardos que estão assim? Aí você tem duas saídas. Ou você, num país que tem 11% de negros, tem 45% de pardos, são 56% esses dois grupos. E você pega a inserção que essas pessoas têm na economia. É uma brincadeira. Com certeza. É uma brincadeira. Agora, você tem duas saídas aí. Ou você reconhece. Bom, eu sou talentoso, porra, e você é. E você fez esse troço. Mas será que tudo pardo, para não ser muito fodido, tem que ser muito talentoso como você? Por que que branco não precisa ser tão talentoso? E está um pouco melhor. Eu fui muito pobre, mas o fato de ser branco me ajudou em relação aos meus amigos, que eram muito pobres como eu, mas eram pretos. Ou você reconhece isso. E passa a trabalhar com isso, para elaborar políticas públicas. Ou você está ignorando a realidade brasileira. Eu critiquei as cotas. Errei. Errei. Sabe por quê? Eu critiquei as cotas, porque eu achei assim. Eu quero uma escola pública para todo mundo, porque tem pobre, branco, fodido também, não sei o quê. Quero escola pública para todo mundo. A escola pública, em vez de melhorar desde quando eu atacava as cotas, ela piorou. Ela piorou. Um. Dois. Veio a série histórica de desempenho de alunos com cota. E ela é praticamente igual àqueles sem cota. Praticamente igual. Às vezes até, e isso acontece, tem um carinha que até porque entrou com cota e ele é particularmente bom, que ele supera o melhor do não cotista. E acontece também. É difícil argumentar contra o sucesso da política de cotas. Claro, claro. E, no entanto, certa direita brasileira insiste nesta merda de criticar a situação e de negar isso que eu estou dizendo aqui, que, em última instância, é o tal do racismo estrutural. Ele existe. Ele existe. Ele é evidente. Ele está no policial que... Porra, ele está no policial que se ajoelha no pescoço de uma mulher negra imobilizada no chão. Sem dúvida. Por que é que ele fez isso? Sabe por que ele fez isso? Porque ela é preta e ele acha que ele pode. Ela não está oferecendo mais resistência, ela está imobilizada. Ele nem pensou nisso, mas está ali. Claro que está ali. Mas o racismo estrutural é isso mesmo, meu querido amigo Silvio de Almeida. Silvio de Almeida. Queridíssimo. Aliás, rende uma entrevista da porra. Seria incrível conversar com ele. Ô, Silvio, vem pra cá. Juro. Ele é... Não, eles são meio de direito, mas... Tudo de direito é o caralho, porra. Meio de direito, sabe como é, né? Mas tudo bem, ó, batata boa. Eu nem sei do que eu sou, cara. Eles dão até o uísque pra gente. O Silvio de Almeida, que na verdade é o criador desse conceito, né? Que é uma pessoa brilhante, agradável, de resto. É que ele não mora no Brasil, né? Ô, Silvio, eu vou contar que você está por aqui. A gente já tentou algumas vezes, mas aí não foi nem que ele não quis. É só não rolou. É. Mas tudo bem. Então, assim, isso, não adianta, isso está presente, cara. Isso está presente, isso é um dado. Entende? Se a mulher é branca, ele não ajoelha no pescoço. Ele pode até imobilizar, mas ajoelhar no pescoço ele não vai. Não, assim, não com essa facilidade. Por que que toda bala perdida no Rio só encontra criança preta? Aí, e atenção, e aqui o direitista acho que me pegou, né? O extremista de direita. Ah, te peguei. Você não me pegou porra nenhuma, eu te peguei. Seu bosto. Sabe o que eu te peguei? Porque essas invasões que a polícia faz, faz nas favelas. E por que 85% dos moradores da favela são pretos e pardos. E, portanto, quando a bala perdida pega, pega o preto e pardo. A chance de pegar o preto é muito maior. Claro, porque ele está lá. Agora, por que que ele está lá? Como é que isso se fez? Será que há tão poucos pretos e pardos talentosos no Brasil e há tão... E mesmo os 43% de brancos são tão mais talentosos assim? Uma ova, porra. Uma ova em qualquer sentido que você queira. Existe um argumento falando sobre as cotas que é... Por que que a gente não faz uma cota social que ela é... Já que a gente tem a maioria da população pobre formada por pessoas pretas, a cota social atingiria majoritariamente também as pessoas pretas. Porque isso seria o correspondente a negar que há o componente racial. Isso é muito... É preciso que a gente reconheça isso. Ou a gente reconhece isso. Não, eu sou contra. Ou a gente reconhece isso. Existe o componente racial. Existe o componente racial na discriminação. Eu concordo que existe. Eu só estou sendo advogado de aula. Eu sei, querido. Imagina. Você está no seu papel. Conversa agradabilíssima. Não. Claro. A grande maioria acabaria sendo beneficiária. Mas aí você precisa falar... Mas quantos são... Sabe que me irrita um pouco? Mas quantos são os negros ricos que se aproveitaram de cota? Quando acontece, sai no jornal. Não é muito comum, não. Não, não é. Quando acontece, sai. Quando acontece, vira notícia. Quando acontece, vira notícia. Eu vivi isso. Porque eu dei aula na cultura inglesa lá em Botafogo, no Rio. Que é um bairro rico. E eu não consigo... Assim... Alunos pretos que eu tive era muito raro.